Música Amigos da TV do Cara, aquele abraço, uma ótima noite pra você. Estamos chegando aqui com mais um programa Batista da Silva. Mais uma quinta-feira juntos e reunidos com a sua participação. Muito obrigado a você que está aí no outro lado da TV, acompanhando o programa Batista da Silva. Obrigado, Lucio Simplício, Ednei Erasmo, Gustavo Faria, Isabela Ottoni. Compondo aqui a Fernanda Lopes, a nossa equipe da TV Educar, sempre brilhante. Trazendo as informações, a prestação de serviço pra vocês. Maravilha! Pessoal, você hoje pega o seu smartphone ou celular, abre lá na internet, liga a TV, pega o jornal. Então, o assunto é esse, Covid-19, coronavírus, né? A população está alarmada, isso vai repercutir muito, isso é letal. Eu não sou infectologista, não sou médico, né? Apesar que eu estou aqui de branco, mas não tenho nada, relação nenhuma com a parte de medicina. As pessoas têm que aguardar, gente. Ficar nessa confusão. Aí cancelar o futebol. Esse programa, por enquanto, não está cancelado não, né, Ednei? Está tudo beleza, né? Graças a Deus, por aqui, está aí tudo bem. Então, as pessoas estão naquela paranoia, sabe? E esquece que nós temos aí vírus também muito importantes no sentido da saúde. A dengue, etc. Vamos aguardar, gente. Porque eu acho que é muito marketing. E eu estou dizendo opinião, gente. Quer dizer que seja, não. Eu não sou da área para ser irresponsável de dizer que é uma coisa que não tem nenhum problema. Mas, assim, ficou uma coisa até cansativa, né? Se eu só abrir a minha internet aqui agora, o assunto é só isso aí. Então, a bola da vez é o coronavírus. O cara falou que está querendo uma coroa vírus. É uma interferência rica. Mas está tudo bem. Gente, dito isto, nós estamos abrindo o programa de hoje. Eu quero lembrar você, meu amigo, minha amiga, que hoje, excepcionalmente nessa semana, não teremos um sorteio. Porque esse programa é um programa que está gravado, tá, gente? Nós estamos aqui nesse momento gravando, porque nós temos um compromisso. Aliás, muito obrigado ao pessoal aí do Rota de Clube do Ponte Nova, que está me homenageando nesta noite de quinta-feira, esse 12 de março. Mas, na próxima semana, voltaremos com aqueles brindes maravilhosos, com a sua participação. Agora, me dá muito a honra você estar aí do outro lado, acompanhando o programa Batista da Silva, que é feito para descontrair nestas noites, todas as noites de quintas-feiras, e a reprise na sexta, às três da tarde. Mas por que, Batista? Porque você acompanhou agora há pouco o Jornal Educar, da Isabela Ottoni, que já traz todas as notícias de Ponte Nova. Perfeito? Às vezes a gente não dá opinião de uma coisa nem outra, como o trânsito, por exemplo, que está caótico em Ponte Nova. Umas obras excelentes, está de parabéns ao nosso prefeito. Aproveitar essa estiagem aí na Vágueda. Não sei como é que está a perspectiva futura aí com relação ao tempo, para começar a agilizar a avenida ali, já começar a agilizar, porque está caótico. A adutura que está sendo feita na Beira-Ria ali, veio em boa hora, mas está complicado. Então são fatos que você acompanha tudo aqui na TV do Carro. Eu não quero tomar o tempo do bloco não, gente, porque senão o rapaz não canta. Eu o conhecia pelo zap, agora está aqui na minha presença. Aí o Juliano falou assim, gente boa, Jota Famosinho. E aí, Jota, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Jota? Tudo. Depois que você mandou o zap para mim, quem que é o Jota, meu Deus? A Juliana deu o aval, você está aqui hoje. Graças a Deus. Beleza. Ô, Jota Famosinho, conta para a gente rapidinho aí. Como é que você teve essa influência de querer cantar, porró? Como é que começou? Através do colega meu, eu viei cantando. Aí eu gostava, desde pequeno, eu gostava de dançar lá no meu bairro, lá no Triângulo Velho. Gostava de dançar com os pessoal lá, na pracinha da festa do Santíssima Trindade. Certo, correto. Gostava do forrózinho lá. Eu lembro do Jorge lá. Perfeitamente. Então você já tem essa identificação com a música desde criança. Desde pequeno. Você tem o quê, 30? Tem um 23. Ah, que isso, eu estou bom no velho, hein? Ô, Jota, você só canta também, instrumento nenhum não, né? Eu toco violão, toco sanfona. Olha só, rapaz, né? Então tá certo. Jorge dos Teclados também, te acompanhando hoje. Juliano, pode balançar, tá aqui, meu gente. Os dois últimos blocos vai ser com ele aí. E aí, Jorge? Nosso Jota apareceu aí, boa noite. O Jota, todo lugar que eu estou tocando aí. É, né? Ele fica por baixo assim do palco. Deixa eu cantar aí, rapaz. Deixa eu cantar aí, rapaz. Entendeu? A gente até desconcentra, mas é uma pessoa maravilhosa. Não, verdade. Eu gosto dele muito, entendeu? É. Manda um abraço pra Creuza. Alô, Creuza. Do Explosão? Do Explosão. Ô, Creuza da Carangola aí, bananinha. Você conhece, Jota? Conheço. Ah, pois é, mano. É irmã da Conceição, do São Geraldo. Ô, gente, hoje não apareceu, não, viu? Eu acho que ele tem compromisso aí. Ele vai aparecer na hora que o programa estiver no ar. Entendeu? Mas tudo bem. Ô, pessoal, então é isso aí. A pessoa, e quando eu cheguei aqui na TV, não, ele trabalha na Constituição Civil? Constituição Civil. Já é trabalhador, gente. Já tem o carimbo. Não precisa falar mais nada, não. Né? De quem que se trata. Tá? Ô, Jorge, então pra não perder tempo, eu vou ficar dois blocos comigo. Viu? Jota, famosinho. Jota, famosinho. Ele teve no SBT, na Alterosa também, hein? Fleche Minas. Fleche Minas. Foi classificado. E vou voltar lá ainda de novo, em agosto. É, né? Outra etapa aí. Segunda etapa. Aí você já tem um cachezinho, como é que é? É, na terceira que eu vou ter o cachê. Ah, certo. Tomara que você tenha boa sorte lá, viu? Obrigado. Beleza. Então vamos balançar, então. Pode balançar, Jorge. Vamos apresentar aí o talento de Jota, famosinho. Valeu! Vamos lá! Pode balançar, hein? Meu orgulho caiu quando subiu ao curro, aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando o modão de arrastar o chifre nasfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não percebe. De novo fechando esse bar, afogando a saudade no querosene. Vou beijar nesse copo, abaçando as garrafas. Solidão é companheira nesse riscafaca. E quando você não volta, eu tô largando as traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Vou beijar nesse copo, abaçando as garrafas. Solidão é companheira nesse riscafaca. E quando você não volta, eu tô largando as traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Oh, 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 a falta de você. Bebida não me niza. Oh, 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 a falta de você. Alô, Ponte Nova. Pode balançar, hein? Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando o modão de arrastar. O chifre no asfalto, tô tentando te esquecer. Mas meu coração não percebe. De novo fecha nesse bar. Afoga na saudade e no querosene. Vou beijar nesse copo, abaçando as garrafas. Solidão é companheira nesse riscafaca. E quando você não volta, eu tô largando as traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Vou beijar nesse copo, abaçando as garrafas. Solidão é companheira nesse riscafaca. E quando você não volta, eu tô largando as traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Oh, 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 a falta de você. Bebida não me niza. Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina. E pode balançar, é o J Famosinho. É, J Famosinho, gente. Eu tive a grande honra hoje, né? Alegria, né, de recebê-lo aqui no nosso programa, na TV Educar. Mais ou menos frisando, gente. Não temos excepcionalmente sorteio nesta noite. Mas volta com força total na próxima. Tá legal? De qualquer forma, se quiser participar pelo Facebook, é só colocar o registro aí do Facebook, né? Renata Patrícia, Dona Merci, toda a comunidade da Vila Valenca, que tem uma grande audiência na Vila Valenca, bairro Fortaleza, Santo Antônio, Vila Oliveira, em piso, nos assistindo. Ó o Benjamin lá. Hein? O Benjamin tá lá assistindo a gente lá. Ó o Benjamin... Ah, rapaz, encontrei com o Benjamin essa semana. Você me lembrou, Jorge? Ele falou comigo assim, ô, Batista, gostei, hein? Você deu um alô pra mim, pro meu menino, Benjamin Júnior. É, o Benjamin Júnior. Quando você fala do Benjamin Júnior, eu fico até doido lá na poltrona. Alô, Benjamin Júnior. Agora, interessante, Jorge, como é que a gente identifica com as pessoas, identifica com a gente? Verdade. Porque eu trabalho em rádio a minha vida toda, e a pessoa identifica com a voz e com a imagem. Essa semana eu passei caminhando, isso é uma sempre fácil, às tardes ali pro sentido Beira Rio. Tinha umas crianças num ponto de ônibus, eu acho que a escola Carlos Trivelato, um uniforme azul, jovem, 11, 12 anos. Aí eu passei, ô, moço, peraí, você que é da TV, aí a minha avó te assiste da Cidade Nova, é o Kleber. O garotado, ó. Então, obrigado, viu? Esqueci o nome da sua vovó. Então, acho que a avó dele é o Kleber, é um garotinho, com uniforme de escola, então a gente fica muito contente dessa identificação, né? Ô, Jota, vamos ao intervalo, viu, Jota, rapidinho, se tem mais uma participação com a gente ainda, depois você dá uns abraços também, tá? Beleza. Ok. Ok, gente, Batista da Silva chega daqui a pouquinho no seu programa desta noite de quinta-feira. Segura aí, Dinei. Deixa com ele aí, gente, ó. Atenção, câmera. Câmara 2. Pega o pessoal aí, ó. Jota, Famosinho e Jorge dos Teclados. Tô achando que vai sobrar pra Malar aqui hoje, hein? Malar e Cia. Acho que vai sobrar pra ele ver, Dinei. Vamos ver. Vai! Me espere no portão, coração desarrumado, o mundão de solidão. Juro que me arrependi, falta você perdoar, não aguenta essa saudade, esse amor vai me matar. Sou passarinho que voa, querendo voltar pro ninho, na escuridão da noite, bem longe dos seus carinhos. Eu já procurei abrigo nos braços de outra pessoa, vê se não briga comigo. Se você ama, perdoa, pode balançar e tome do forró, hein? Vai, Jorge! Hoje eu vou na sua casa, me espere no portão. Coração desarrumado, o mundão de solidão, juro que me arrependi, Falta você perdoar, não aguenta essa saudade, e esse amor vai me matar. Sou passarinho que voa, querendo voltar pro ninho, na escuridão da noite, Bem longe dos seus carinhos, eu já procurei abrigo nos braços de outra pessoa, Vê se não briga comigo. O que, o que? Se você ama, perdoa, vê se não briga comigo. Se você ama, perdoa... Maravilha! J, famosinho, no programa Batista da Silva. Famosinho, como é que tá? Você trabalha com a construção civil, das horas vagas você canta, tem agenda, quem quiser te contratar, como que é isso aí? É, de sete, de segunda a sexta eu trabalho em obra. Certo. Legaliza, imobiliária. Largo o serviço quatro horas na sexta. E sexta eu faço show no Calinho Me Chama, de vez em quando, deixa eu cantar lá, né? Eu gosto de fazer show. Você é uma pessoa que gosta de estar sempre junto da alegria, que é a música, né? Eu gosto. A música é pra nossa alma, né? Verdade. É verdade mesmo. A alegria, né? Não, sem dúvida. É um menino bacana, né, Jorge? Isso aí, espetacular. É meio enjoado, mas... É, fica na cola ali, como é que é? Malá sabe isso também aí. Malá sabe também, do pedaço? Sabe. É, ô Lucinho, você não consegue conciliar aí, quem sabe Malá vem no outro bloco aqui. Juliano tá liberado. Já libera, Juliano? Hein? Vamos balançar, né? Quem sabe o Malá vem dar uma palinha aqui pra gente, né? Verdade. Pois é, rapaz. Vamos dar uns abraços pra Nico, taxista aí no bairro da Vida Oliveira, gente. Lembrando os nomes aqui, né? A Lenira, também lá na Calangola, ela morre de rir do Tiãozinho quando vem aqui, rapaz. Mas o Tião é uma boa alma também, é uma boa alma, né? Representando o nosso bairro São Geraldo. A gente fica muito contente, você tá com a TV, se ligado aqui no programa Batista da Silva. Às domingos você tem a missa lá de São Pedro, transmitida ao vivo, a partir das nove da manhã. E tem programas locais aí, muito bem, muito informativos, né? Pra você, amigo aqui da TV do Carro. Canal 11, Dom Silvério e Mariana também tem a sintonia aí da TV Educar. Muito bem, Jorge, alguns recados, fim de semana, hoje é quinta-feira, vamos lá. Vou mandar um abraço pro Braz, lá do Brasil Alto Som. Alô, Braz! Maria e José, aquele abraço. O Barro Branco. O Barro Branco, é, só gente maravilhosa. Brasil Alto Som ali na beira rio, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Tudo em som, a motomotivo, preço maravilhoso, espetacular. Certo. Deixa eu convidar mais uma vez aqui, no dia 21, semana que vem, lá no CEDO, tá? Vai ter eu, que é Jorge, e Gabriel, e Luciano Eustaco também, fazendo parte lá do... Ótimo. Lá no Geraldo do CEDO, dia 21, Mulher Off. Entendeu? Show de morra, bá. Mulher Off, Home On. É, Home. É, isso mesmo. Vamos falar em inglês aqui agora. Ô, pessoal, então é o seguinte, nós estamos seguindo nesse bloco do programa, vou deixar o Famosinho dar uns abraços final aí, Famosinho. Eu acho que essa oportunidade foi interessante, né? Você vir aqui, você falou que fica na cola do Jorge, na cola do Malá, e quando tiver chance aí, o Joliano, né, tá sempre conosco na parceria aqui, você pode comparecer, voltar, tá legal? Muito obrigado. Agradeço aí a... Os pessoal lá da obra. Que te liberou. Liberou, queria mandar um abraço pro Gessi, queria mandar um abraço pra todo mundo aí da obra SFV Engenharia, mandar um abraço pra galera aí de Ponte Nova, pra todo mundo aí, os artistas aí de Ponte Nova, Jorge, Juliano, Malay Cias, tamo junto. Ó, bacana, é isso aí, ó, é o que ele gosta na vida, né, 23 anos. E o Batista também. Ok, rapaz, é. Você tendo a assinatura aqui do Juliano, do Malá, do Jorge, a direção da emissora, mas você pode fazer isso, a casa é sua, não é? Obrigado. Beleza. Bom, o bloco, eu não sei como é que tá o tempo aí, vamos fechar com mais música, não é isso? Essa aqui eu vou mandar, é do Fresh Minas, que eu cantei lá. Ó, é do Fresh Minas, ele foi aprovado pra agosto, né? A agosto. Na outra etapa aí da SBT, que é a sucursal de BH, que é alterosa, aliás, nem pega mais, nem tá nem, pegar é touro, né, gente? Não tem imagem mais em Ponte Nova, eu acho que pelo menos repetidor, que a Prefeitura agora não dá assistência mais, porque na dalsada dela, hoje também tem aplicativo, tudo, né? Tudo. Mas é uma boa, viu? Aqui, Batista, queria mandar um abraço pra Antônio Vieira Filho, da Legaliza, João Bosco, Cicina. Vocês são clientes aqui da TV também, né? Mas são gente muito boa, viu? Gente boa demais. São muito bacanas os meninos, muito bem criados. Bado Carlinho. Carlinho tá de parabéns também pela família, né? Bacana. Quem tá assistindo a gente lá na Cojão? É o Agostinho. Alô, Agostinho. Alô, Agostinho, tudo bem? O Zezito. A dona também, Eva. Nós somos vizinhos lá, viu, gente? Aquele abraço. Vamos embora. É, lá é tudo uma família. E a Fátima também, que é a esposa do Jorge. Já falou do meu senhor, morre de rir de tchãozinho, rapaz. Tchãozinho, esquece o telefone. Mas tá bom. Vamos lá então, Jota. Obrigado pela presença aí, tá? Obrigado. Vamos lá. Jota Famosinho e Jorge os teclados do programa Batista da Silva. Pode balançar, hein? Pode balançar. Se ela não quer mais saber de você Sai dessa coração Tente me entender É melhor assim Se ela não quer mais saber de você O resto tanto faz Sai dessa coração Foi bem melhor assim Procura entender Se ela não te quis Mô-tivos e razões Amores e paixões Vão viver Como todas as estações Pode balançar e vai Tome do forró Ó uma laicinha Tamo junto Valeu, Jorge Quem não conhecia Tá sabendo quem é agora Jota Famosinho Se ela não quer mais Saber de você Sai dessa coração Tente me entender É o programa Batista da Silva É bom esquecer, gente Esse corona aí Vamos esquecer um pouquinho, né? Covid, desinvento Por que que é 19? Pode ser 20, 18? Bom, isso é outra história, né? É outra história É aguardar os acontecimentos Correto? Gente, eu não quero falar muito não Porque eu quero escutar ele aqui agora Eu estou privilegiado Eu estou privilegiado nesta noite Jota Famosinho Que eu conhecia hoje, né? Tudo Jota Jota Juliano Jota Silva Não, eu sou o Batista da Silva Jota Silva Jota Silva Aí eu cheguei aqui hoje, rapaz No programa Estou fazendo de bobeira Aqui nos bastidores, né? Nos bastidores e tal Que isso, gente? Se nada mais, nada menos Que Malá Malá e Cia A Denise Opa, aí eu aqui A Denise Eu vou falar É raro, tá? É? Ontem um cara O rapaz me chamou lá em casa A Denise Eu falei É cobrador ou polícia Ah, meu filho Você está doido Batista, muito obrigado De coração pelo convite Viu? 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 Conhecer os bastidores E muito obrigado Pelo convite Está na presença do Jorge aí É sempre gratificante Satisfação Apesar que eu sou mais bonito Que o Jorge Mas fazer o que, né? Uma cor é mesmo, né? É agradecer a presença Dos meninos aí, ó O Jota Famosinho Mas é Jota também, né? Aqui tem muito Jota, né? É Jota Mas graças a Deus Estamos juntos aí O show da Banda Malaisia No Carnaval aí Graças a Deus Foi sucesso A gente fez show Pra tudo quanto é lado aí As cidades Abraçou a Banda Malaisia Com o maior carinho Então estamos aí Na luta aí Malá, eu até comentei aqui No programa passado Que você estava nos assistindo Que as pessoas falam assim Ação de todo lugar Não faz milagre Eu falei Não é o caso de Ponte Nova Porque você tem apresentado Alguns eventos em Ponte Nova Ou está devendo ainda, Malá? Então, Ponte Nova É minha terra Minha paixão, assim A gente sempre está em Ponte Nova Sempre Mas também Você também não pode ficar O tempo todo, né? Porque fica enjoativo Mas graças a Deus A gente tem show em Ponte Nova, sim Sempre a gente faz alguns eventos Por exemplo, no Carnaval mesmo Não teve, né? O Carnaval na praça Mas a gente tocou A gente tocou no Clube Primeiro de Maio Tocamos no Clube Palmeirense E graças a Deus Todo mundo gostou Foi um sucesso Então, enfim A gente toca, sim Na nossa cidade Mas hoje a gente tem Um público maior também Bem grande Lá fora também Graças a Deus Por exemplo, Mariana Nós tivemos em Dom Silvério agora Acho que foi a primeira vez Que a gente tocou O público gostou muito Mariana hoje Até mandar um abraço Para o pessoal de Mariana Que sempre abraça a banda Malaisia Com o maior carinho Com o maior respeito E assim A banda está tocando Graças a Deus A gente está viajando sempre E nós estamos aí na lida Graças a Deus São Pedro Ferro também teve São Pedro Ferro Tivemos lá Eu creio que a terceira vez A gente está voltando de novo São Pedro Ferro A gente fizemos lá O Carnaval Fizemos dois Carnavais Fizemos Ferrença Ausente Que é uma festa muito Tradicional Muito tradicional Sem dúvida E estaremos voltando lá de novo Para fazer o Ferrença Ausente também Bacana, gente O Jorge A gente já falou no programa passado Fala ao vivo aqui Com ele Não, o Malá É Eu sempre acompanhei o Malá Há muito tempo O Malá é espetacular É folclore O show do Malá Ele faz mais graça do que Porque, na verdade Ele agita mesmo Não, é verdade Eu já acompanhei vídeos seus Alguns shows O artista não é questão só de gogó Tem que ter o visual E a interatividade Você coloca o seu óculos Você vai no público Quer dizer Não é aquela coisa estática É, eu Desde novo Desde muito novo Eu sempre tive no mundo da música No mundo da arte Sempre tive Inclusive eu fui até o primeiro Mestre Sala Mirim de Ponte Nova Eu e Ana Paula Oliveira Que é a filha do Do Paulinho Balaústra Que é lá no No Caipira ali, né E a gente fez Muitos anos atrás Acho que era um Falecido Paulinho É, Falecido Paulinho Que era Unidos de Palmeiras Que era uma escola de samba Muito grande Ficou muito grande Em Ponte Nova Enfim Eu venho desde novo assim E eu sempre tive essa Essa coisa de interagir mesmo Com o público Até mesmo dentro de casa Eu sou muito brincalhão Com os meus filhos Com meus pais Com meus irmãos A gente Eu sempre fui assim E eu gosto de levar isso Pro público, né Pro nosso público Porque Às vezes você chega Em algum lugar Você tem uma banda Que tem uma mega estrutura De iluminação De muita coisa Bailarinhas e tal Acaba que fica um show Muito mecanizado É verdade Então o show que a banda É um show simples Mas é um show objetivo Que faz o público Interagir com a gente Entendeu? Às vezes não tem As dançarinas no palco Às vezes elas não estão no palco Só está A minha presença lá Com os músicos Então qual que é a ideia? A ideia é interagir com o público A gente põe o pessoal Para dançar em cima do palco Sabe? Tudo dentro do respeito No maior carinho Assim Pensando no público Graças a Deus Já tem anos O mercado aí Graças a Deus Está dando resultado Olha o Malar Não estava programado aqui hoje não Mas só de estar aqui Foi uma honra para a gente Me pegaram aqui No pulo aqui No pulão Malar Se tiver jeito Tempo no bloco Eu quero que você mostre O seu talento Agora cantando Duas bolsas Se for possível Vamos sim Agradecendo desde já Eu que agradeço Espero que venham mais vezes aqui Entendeu? Eu fico muito feliz Em saber que A TV do Car Sempre vem dando Oportunidade Para os talentos De Ponte Nova E região Porque a gente tem muito talento E está vindo Uma meninada nova aí Que está matando a pau Estudiosos na música E até falar Para esses meninos Que estão vindo agora Essas moças Que estão vindo agora Se quer mexer com música Quer viver de música Estude Estude Corre atrás Que é o melhor Meio que tem Para mexer de música hoje É você estudar E vamos de música Que música é alegria É felicidade Jota Vamozinha Ouviu essa aí Jota Juliana Malar Hoje é só Malar Sem Cia né Malar Hoje é Não com Cia né Porque Na verdade É na verdade O Cia é isso mesmo É o povão Geralmente A gente traz outras pessoas Para fazer parte Do show da banda A gente convida Até recentemente O Tiago Dias Cantou com a gente O cantor sertaneiro Tiago Dias A dupla Silas e Tiago A ideia da banda É essa É fazer todo mundo Se divertir Tá certo Vamo lá Jorge Bota o bola aí Para botar o bocó Para funcionar Malar No programa Batista Bora improvisar Vai É assim ó Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar forró Beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar forró Beijando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela Vem E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró Pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa No mundo Eu garanto É dançar forró Beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró Pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa No mundo Eu garanto É dançar forró Beijando Vai Joginho Sucesso Como dizem os meninos Bora balançar Pode balançar J. Juliano Vai cobrar essa patente Aí né J. Juliano Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar forró Beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar forró Beijando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo Dela Vem E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró Pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa no mundo Eu garanto É dançar forró Beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró Pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa no mundo Eu garanto É dançar forró Beijando Sucesso hein Vai Jorginho Jorginho Os teclados O bloco não terminou ainda Eu vou dar a ordem Segura um segundinho Pra Malar emendar Segundo aí Malar Bora dar Vai lá Pra fechar Que é um prazer Receber você aqui Bora emendar É no improviso aqui Jota Juliano vai fechar o programa Fica amor né A responsabilidade é sua É grande aí Jota Jota famosinho Malar Você fechando hein Eu gosto do Jota Que faz um Bora balançar E faz assim Vamos lá Vamos fechar o bloco aí Dinei Coma lá Nossa senhora Demorou Forró E no carnaval Tocamos forró É mesmo Olha só Todo mundo dançou Alô Fernandes Fortaleza aí Um abraço Fica amor Por favor Não diz avô Fica junto Que contigo Me amarrou O teu cheiro Tem sabor Vai Jotinho Só não é bom Quando você diz Que vai embora Fica amor Por favor Não diz avô Fica junto Que contigo Me amarrou O teu cheiro Tem sabor Só não é bom Quando você diz Que vai embora Oi vem Vai lá Vem dançar E solte o burro Bom demais Ter você comigo Amor é meu Te pegar Te abraçar Te encher de beijos Só não é bom Quando você diz Que vai embora Para a voz Jorge Jorge vai estar lá No cedo Né Jorge Dia 21 Beleza Jorge e o Gabriel Quero tudo E o Jota judiano Lá em França Ele tomou daquela pinga Lá agora Não sai de lá Beleza A gravata Chegando aí Vai lá Com uma honra É gente É o último bloco Do programa Quer lembrar gente Lavajado do Amaral Do Cristiano Ali Da Francesca Feira Martins No frente Do Poço Palmeiras Você chegou ali Com o seu carro Desceu ali Limpa Entendeu Aspira Fica zero bala Vai lá No Lavajado do Amaral Que você estará Em boas mãos Certíssimo Muito bem Gente Hoje foi um prazer Aqui no programa Jota famosinho O Malá E agora Juliano Que é o nosso parceiro Diário aqui do programa Né Juliano Boa noite Juliano Boa noite Tudo beleza né Tudo jóia Cada dia melhor né Ah que bom Mostrou a sua humildade Que abriu espaço Você me apresentou o Jota Eu gostei muito O Jorge Né Beleza Tá insistindo Já tem um tempo Pra aparecer Mas foi muito bom Muito bom E o Malá Esse aí já é Né Pessoal do Abriu um espaço Pra apresentar É verdade Tava meio doido Querem cantar uma música Tá certo A gente fica se torcendo Me chama Me chama Me chama Pois é Rapaz Gente Quero mandar aqui O pessoal do salão Quem que é O Malá Desculpa O Juliano A Barbaria Barbi Shopping Alô Barbi Shopping Um abraço Como é que chama O rapaz lá É Gabriel Gabriel Gabigol Beleza Gabigol Um abraço pra você Tá Tudo de bom Eu não vou bater um papo Com você Qualquer dia Certo Gente Quero lembrar mais uma vez Que hoje nós abrimos Bom do sorteio Que esse é um programa Que está gravado A gente não gosta de engarar O telespectador Que eu tenho maior confiança Com vocês E a recíproca É verdadeira Não é não Jorge Isso mesmo Com certeza Para que isso Tem que ser transparente Você não acha Com certeza Pois é E o Jorge também Não mede esforço Para estar aqui Nós somos vizinhos aqui Do Conjunto Habitacional Do Helvestre Para ficar mais bonito Né Conjunto Aliás não é uma honra De residir ali hoje Eu tenho honra Você também Jorge Porque é um condomínio Bem administrado Né Muito bom Bem fechadinho Com seus problemas Como qualquer residência Mas está em boas mãos E pode balançar Jota Júlio Pode balançar Uuuu Opa Só forró Chega pra cá sim Ponte nova gente Região Facebook Ó Ao vivo do Facebook Bota o recado aí Era via sim Quero ouvir assim Desliga e volte a dormir Depois me liga aqui Eu nem sei Eu nem sei O que faria nesse inverno Qualquer coisa que Não fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora no espaço Em um modo No nar Oh que chato E se eu tivesse agora Verejando no barquinho No caribe Deus me livre Poderia estar agora No motel Mil estrelas Além o bar Mas eu 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 Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Oh domingo de manhã Oh coisa boa Boa noite domingo Chegada E eu trabalhando Domingo de manhã Viu Tamo junto aí Pode balançar Vamos balançar Facebook E aplicativos E você acompanha aqui O programa Batista da Silva Esse é o J Juliano Pode balançar Olha a pegada do forró assim Uh Jode dos teclados É quase madrugada não dormir Com você pensamento insistir Não durmo sem falar contigo Quero ouvir assim! Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo O momento tão feliz que passamos Se morrer, irá morrer junto comigo Ao dormir, sozinho estiver em meus lençóis Agarra o travesseiro e pensa em nós Na impressão de ainda sentir o cantor Vá, agora posso ouvir, posso sonhar Sentir as suas mãos e afogar Vivendo a paz desse amor Como pode dois seres de nós viver assim? Eu louco por você, você por mim A distância sem falar comigo Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso De mão dada caminhando no infinito E pra sempre, desfrutando desse amor Ao dormir, sozinho estiver em meus lençóis Agarra o travesseiro e pensar em nós Agarra o travesseiro e pensa em nós Na impressão de ainda sentir o meu calor Vá, agora posso ouvir, posso sonhar Sentir as suas mãos e afogar Vivendo a paz desse amor Opa, pode passar! Eu tô observando aqui atrás do Juliano ali A imagem do Hotel Glória, né? Na nó que fechou ali Eu fico observando, a reforma tá pra sair Já tem mais ou menos Deu um governo passado, né? Botinó é uma cidade interessante São duas rodoviárias Se juntar as duas também Capaz, você não conseguir uma Mas eu sei que a intenção É boa, de melhorar E quando faz um patrimônio Que é tombado Ele tomba mesmo Aqui é um tombado literalmente Tombou lá na Zé Mariano Perigou tombar o hotel E pode balançar! E pode balançar! Carla T. Batista da Silva Vamos lá Gente, o seguinte Nós já estamos caminhando Paz o final do programa E eu gostaria de agradecer Imensamente aqui as presenças Do Jota Famosinho Do Malac Que nos surpreendeu aqui Nos fez uma grata surpresa Com o artista completo Com os seus amigos Né, Jorge? É verdade Maravilhoso Você conhece bem também, né? Vejo bem A galera aí A Jorge é seguidor antigo Exatamente E o Jorge não me diz forte Viver aqui toda semana Pra alegrar você, gente A gente sabe que o problema É só ficar aqui relacionando o problema De Ponte Nova, do Brasil De vírus, etc Não vai mudar nada Não vai mudar nada Vai te amolar Você vai ficar aí Pô, tô na TV aqui No meu poltrono aqui Ou então no meu Facebook Deixa, né? Deixa de claro Nós já temos um jornalismo aqui Muito atuante Que trata desses assuntos, né? A gente dá uns opiniões ou outras Eu acho que é importante Desde que a gente é uma pessoa Do povo, da comunicação Tanto aqui Como eu faço meu trabalho No rádio também Certo? Já quero agradecer aqui A todos vocês Dizendo que semana que vem A gente retorna aí Ao vivo Com o sorteio do programa Contando com a colaboração Da Giza também Que é a nossa amiga aqui também Que realmente nos dá Todo o apoio aqui Ao programa Ao Ednei Ao Lucinho O Simplício A Isabela A Fernanda E ao Gustavo Faria Nosso diretor Um abraço gente Da minha parte Fiquem com Deus Até semana que vem E eu deixo o final Do tempo do programa Com o J. Juliano E o Jorge dos Teclados Pode dar o telefone Pessoal à vontade Queria convidar a galera De Ponte Nova E região Para esse domingo Lá no campo do Voaçu A galera que estiver presente E levar um feed de alimento Para ajudar mesmo Beneficiente Beneficiente Domingo a partir de meio dia Ó bacana Vai ter Alex e Lucas O menino Lucas e os meninos Os dois meninos Ah bacana O Claudinei e o Forron E depois Nós né Nós também Fazendo a galera balançar E o pessoal que está assistindo o Face Sei que o Face é o mundo inteiro Amanhã lá no Pelescaba Você vai lá Amanhã lá no Bar da Karina Viu Karina Amanhã vai fazer as modas Lá as modas Ele vai me ouvir da álcool Não estou brincando Brincadeira Eu não bebo Vou encerrar então com vocês Já me pediu lá Puxa essa marca Puxa essa marca Obrigado gente Valeu pessoal E pode balançar Jota Famosim Pode balançar Para a pegada do Forró Vem pra cá Vem 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 Fazer amor Fazer amor Coisa linda Para a moça Sama Eu vou bater na sua cara E te chamar de safada Fazer amor 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 Fazer amor